Fala aí galera, beleza? Olha, tô trazendo aqui novidade pro canal, mas essa novidade vai pra você que quer adquirir. É o seguinte, tô trazendo aqui 10 produções, são 10 produções pra você em ritmo elétrico, ritmo de carnaval. Você vai poder adquirir essas produções através do link que tá na descrição desse vídeo, ou se preferir me chama no WhatsApp, tá bom? São 10 produções no ritmo de carnaval, eu tenho aqui com letra em ritmo de karaokê e tenho também playback em áudio. Você vai tá adquirindo através do link na descrição do vídeo. 2021, tudo novo pra você! Olha, eu tenho também aqui o do ano passado, 2020, tá aqui, você também vai poder adquirir se quiser, vai tá à disposição, é só me chamar no WhatsApp, tem alguns antigos. Toda essa pasta aqui elétrica vai pra você por um preço acessível. O link na descrição, me chama no WhatsApp e vamos negociar. Se você quiser algo grátis, eu vou tá disponibilizando também aqui o link na descrição de um vídeo do meu outro canal, o Sol que Detona Instrumentais, com uma base elétrica pra você criar sua letra. Essa serve pra você, compositor, que tem a letra, mas não tem a batida, não tem a base, não tem o beat. Tá aqui na descrição desse vídeo, vai lá, acessa que é de graça, é pra você. Mas esse pacote 2021 é um pacote excelente, eu vou tá deixando aqui agora a demonstração dele pra você que quer adquirir. Tchau! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.